Estamos de volta e no Papo de Juventude de hoje, a nossa conversa é sobre o medo dos jovens de falarem sobre política nas redes sociais. Uma pesquisa feita pelo Instituto IPEC, a pedido da Umbia Vaz e da Fundação Tite Setúbal, mostra que 6 de cada 10 jovens preferem não comentar nada de política nas redes por causa da polarização e do radicalismo que o tema gera. Mas onde estão esses jovens? Onde eles estão debatendo? Onde eles estão falando sobre política fora das redes sociais, já que é uma parcela da população que vai lá dar o seu voto em ano de eleição? Para a gente falar sobre esse tema, eu recebo no Papo de Juventude de hoje o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro e também o coordenador do programa de democracia e cidadania ativa da Fundação Tite Setúbal, Márcio Black. Agradeço mais uma vez a presença de vocês no programa de hoje. Geraldo, eu começo o segundo bloco falando com você porque no encerramento do bloco anterior eu falei um pouquinho dessa necessidade do jovem que não tem conhecimento básico, vamos dizer assim, né? Às vezes ele pode deixar de fazer parte do debate nas redes sociais com medo de ser criticado por ter alguma dúvida básica, né? Sobre o politiquês, o juridiquês, que são realmente são linguagens que para a maior parte da população não é tão acessível assim, não é tão simples, melhor dizendo, né? Não é tão simples assim. O que você diz para esses jovens? É importante a gente destacar que eles não tenham medo de procurar, se informar, né? Procurarem ajuda, fazerem perguntas, melhor dizendo, fazerem perguntas sim básicas com especialistas e cientistas para ajudarem aí na formação própria, né? Da sua opinião própria. A gente não vai encontrar nenhum local, nenhum lugar onde você diga, nós vamos aprender aqui a ciência política pura, né? Isenta de qualquer tipo de posicionamento político ou de interpretação, mesmo na universidade, nos cursos de ciência política na universidade, existe divergência, existem interpretações que são diferentes, então não existe esse local onde a gente vai aprender uma política pura, né? Mas existem locais onde a gente pode ter uma orientação segura. O Márcio falou muito bem aí da escola, o papel da escola é fundamental, o papel dos professores, sobretudo aqueles do ensino médio, né? Que já tem possibilidade de desenvolver com os estudantes um debate mais aprofundado, um debate republicano, né? O que a gente espera é que sejam colocadas questões sobre as nossas instituições, sobre a democracia, enfim, sobre a cidadania, o exercício da cidadania e, obviamente, as questões que afligem o país, né? Uma desigualdade social, né? Como a questão do desemprego hoje, né? Então temos, isso cala muito fundo aos jovens, porque a categoria jovem não é uma categoria homogênea, né? Você usa a expressão jovem e todas as pessoas se encaixam naquela definição. Não, você tem jovem de periferia, você tem jovens evangélicos, você tem jovens de classe média alta, né? Que tem expectativas e perspectivas muito diferentes, né? Mas eles estão numa mesma situação do ponto de vista social e estrutural da sociedade, quer dizer, eles estão saindo, terminando a formação deles e entrando no mercado do trabalho. Isso é uma experiência que todo jovem faz. Bom, os jovens, né? Nessa faixa aí dos 16, dos 29 anos, passam por, todos eles pela mesma experiência. A gente tem que concluir a formação, que seja uma forma, mesmo que ele faça, não complete todo o ciclo, a gente sabe que há muita evasão no ensino médio ainda, um dos gargalos da educação pública no Brasil, mas eles, ali eles concluem um ciclo, eles vão fazer um curso técnico, eles vão começar a trabalhar. Então, são duas questões que são muito caras a eles. Educação, a qualidade da educação que está sendo oferecida a eles, para que eles conquistem o espaço do mercado do trabalho e o mercado do trabalho, quer dizer, a questão do desemprego, é uma questão muito séria aí. Então, são questões que podem mobilizar nas salas de aula, por exemplo. Então, tem coisa que é a formação política, onde você debate conceitos como esquerda, direita, democracia, liberalismo, ou instituição política, né? Nesses espaços, são espaços de formação, que são fundamentais. A escola é um espaço, o partido político é um espaço, eventualmente uma igreja pode ser um espaço, desde que não haja direcionamento dentro da igreja para este ou aquele candidato, ou no eixo daquela ideologia política, pode ser um bom espaço de formação política. A parte, a formação, é importante que eles se informem, que é o segundo, digamos, o segundo aspecto desse processo. Eles podem se informar em vários espaços, né? Então, por exemplo, as câmaras de vereadores hoje todas têm, as principais cidades, as principais capitais, têm políticas de transparência, você pode entrar no site da Câmara Federal e se informar sobre as votações, sobre o que os deputados discutiram, quem votou, de que maneira, você tem muitas fontes de informação. Agora, tem que procurar fontes de informação seguras, né? Que sejam isentas, que sejam autorizadas, né? Não é porque você digita lá política, né? Ou ideologia, aparece um monte de referências, né? E essas referências são muito desiguais. É preciso ter um pouco de paciência e procurar sites que sejam mais seguros nesse sentido, né? Que dão uma informação que seja mais isenta. Então, essa combinação da formação com a informação é que vai fazer com que a pessoa desempenhe bem a sua cidadania. Agora, a gente pode ressaltar também a experiência de vida de cada jovem, né? Como você falou, quando a gente fala de jovem, a gente tem diversos tipos de realidade, né? Diversos tipos de vida, né, Márcio? E aí, acho que a gente cabe falar também que muitas dessas informações, dessas convicções, né? Postas aí à mesa, parte da experiência de vida desses jovens, do que eles passaram ao longo do tempo que vive. É, o total, assim, eu concordo, eu quero só, não é nem cumprimentar, né? Acho que pegar uma coisa que o Geraldo trouxe, que é muito importante mesmo, né? Eu acho que essa distinção é a formação política desse jovem que está engajado, né? Que vai se formar, então, se mobilizar em diversos espaços. A informação, e eu acho que tudo isso que o Geraldo traz, e deixa eu ficar claro no final da fala dele, é o que a gente pode chamar de uma formação para a cidadania, né? Eu acho que talvez aí tem um lugar que é fundamental, e tendo a ler que muito do lugar que a gente está hoje, essa falta de conhecimento e noção de como funcionam os poderes, por exemplo, qual que é o papel do poder legislativo, sabe? Como que funciona a organização federativa do país, sabe? Qual que é o papel do judiciário, qual que é o papel da Câmara, do Saca da Assembleia, qual que é o papel do Senado nesse lugar, qual que é o papel da Câmara. Hoje, a gente, assim, em geral, as pessoas não entendem o funcionamento dessa máquina, né? Dessa organização, e isso causa, e aí a desinformação, ela funciona muito mais, ela é muito mais efetiva, né? E como você não entende o funcionamento da história, qualquer coisa que te trazem, e é isso que o Geraldo traz, é uma informação que entrou um pouco errada, como a pessoa não conhece o funcionamento, ele não sabe distinguir, não, mas isso não é o papel do judiciário. Não, eu estou entendendo aqui o que está acontecendo, sabe? Então, aí também a gente olhar com muita atenção isso, isso é uma formação que cabe a todo mundo. Cabe à universidade, cabe às escolas, às secretarias estaduais, mas cabe também aos pais em casa com os filhos, sabe? Explicar e já ir formando seus filhos, para que os espaços cívicos, os espaços de participação, todos eles, seja a escola, qualquer outro lugar, essas crianças consigam debater, falar sobre política, de uma perspectiva que é democrática, né? Eu acho que é isso, quando a gente explica para uma criança, para um adolescente, como a democracia funciona de fato, e aí depois o resto deriva meio que naturalmente disso, né? O interesse ou não pela política, ela pode não concorrer a nenhum cargo, ela pode não ter uma pessoa ativa, em termos de engajada politicamente numa agenda, numa causa, mas pelo menos ela entende como os debates são colocados, como as disputas políticas são colocadas dentro de um arco democrático, né? A gente ganha umas, perde outras, a gente às vezes chega, não é consensual, ou às vezes a gente chega no consenso, a gente chega num lugar interessante para ambas as partes, e eu acho que esse cenário polarizado, ele deriva muito também dessa falta de informação em relação ao aponturamento mesmo da política institucional. E aí entra a questão da representatividade também nessas câmaras, nesses espaços políticos, né, Márcio? Até para uma linguagem mais acessível, para ajudar esse jovem a se informar, quanto mais diversidade dentro dos poderes legislativos, mais a linguagem chegar a mais pessoas, né? Total, a maior parte dos partidos perderam as suas juventudes, né? Assim, os partidos tinham um papel muito forte de formação política, então você tinha a juventude do PT, a juventude do PSDB, os partidos tinham essas juventudes, né, e os quadros iam se renovando a partir delas. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. Depois de um tempo, eles falaram, pelo menos tinha aquele político, que é de uma outra geração, que é o que eles chamavam de o tio Suquita da política, que é o cara que emulava, pelo menos emulava, as demandas da juventude, sabe? Ele não era jovem, mas pelo menos ele entendia quais eram as demandas que emanavam naquele campo e tendia a tentar atendê-las, pelo menos. E aí o que eles trazem hoje é que nem isso mais acontece, sabe? A política institucional está descolando muito. A nossa sensação é que a política institucional representativa está descolando da sociedade em geral. A gente percebe esse descolamento acontecendo. Mas em relação às agendas, pautas e demandas que mandam da juventude, a senhora já descolou, sabe? Descolou ao ponto de não ter nem mais aquele sujeito que emule, pelo menos, esses desejos e vontades dessas juventudes, né? Então aí a questão da representação tem uma cisão quase que completa. É, para a gente caminhar para o final do nosso programa, que o nosso tempo, infelizmente, já está estourando aí, Geraldo, em relação às suas considerações finais, ano de 2022, ano de eleição, fica aí um recado mais intenso ainda dos jovens se informarem, né? Com fontes seguras, como muito bem você ressaltou, porque é um ano de debate intenso, principalmente nas redes sociais, então a quantidade de fake news, de informações soltas e divergentes é muito grande, é importante nesse momento ter mais consciência ainda do que é lido e absorvido das redes, né? É, eu costumo dizer, eu trabalho com análise eleitoral há mais de 20 anos, então a gente conhece bem essa coisa. Eu sempre digo o seguinte, toda informação que é dada no período eleitoral, ela é filtrada. Não é porque o candidato disse uma coisa no debate que aquela informação vai chegar límpida no ouvido da pessoa do outro lado. Você filtra, e filtra como? Com os seus pares. Você, olha, o candidato tal disse isso, você vai nos seus pares, você, é isso mesmo, o que você achou? Você acha que esse cara tem credibilidade, não tem? Ah, mas isso é mentira, isso é verdade. A melhor maneira de filtrar essa informação é o debate com os pares, é o debate na família, é o debate com os amigos, é o debate na rua, na igreja, enfim, no partido político. Essa é a melhor maneira para dar sentido às informações, né? Porque não existe um local que você diga, olha, eu vou aqui passar nessa máquina e vou descobrir o que é fake news e o que não é. é o debate, é a filtragem que fica feita no debate entre as pessoas. Eleição é fundamentalmente um processo de comunicação entre a elite política e a população em geral. Então, vamos aproveitar, vamos cobrar bastante, vamos discutir o máximo que a gente puder e vamos conversar o máximo que a gente puder. Está ótimo, muito obrigada pelas informações. Fica aí a nossa expectativa de um ano menos agressivo, vamos dizer assim, nas redes sociais, apesar de ser ano de eleição, que a gente sabe da intensidade desse momento, mas que seja um ano com mais cordialidade nos debates, para que pessoas que ainda tenham dúvidas não sejam duramente criticadas e possam sanar suas dúvidas de forma mais leve, vamos dizer assim. Márcio, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. Geraldo, também fica aqui o meu agradecimento pelas informações de vocês. A senhora que agradeço, mais uma vez, pelo convite. Também, pode contar comigo sempre que precisar. Muito obrigada, um grande abraço para vocês e muito obrigada a você também que acompanhou o Papo de Juventude de hoje. Continue ligado na TV Alerj, na programação e também pelas nossas redes sociais que você acompanha tudo o que rola aqui na nossa TV. Um grande abraço para você e até a próxima. TV Alerj, o canal do povo. TV Alerj, o canal do povo.